E aí pessoal, beleza? Aqui fala Guilherme, o Kevin do canal Pior Gamer do Mundo e galera seguinte, estamos aqui seus moleque doidos e cada balada meninada, o meu que, meu que, meu que está aqui para jogar com vocês mais uma vez o nosso GTA V galera, isso mesmo galera, mais uma vez o nosso GTA V jovens, beleza? E seguinte pessoal, hoje a gente vai continuar fazendo a Races aí né galera, vamos fazer a Races aí, o nosso planejamento do golpe final que a gente está executando aí, a fuga da prisão, beleza? Vamos que vamos no seguinte zoeira aqui galera, tem que terminar de fazer esse golpe né, falta só um pedaço do golpe, se eu não me engano, então eu estou bastante ansioso, eu não sei o que está acontecendo aí cara, porque o meu que foi para ir, sendo que eu tenho que escolher lá a parte do golpe, não sei o que o meu que foi fazer. A fuga da prisão, beleza galera, a gente vai fazer a fuga da prisão já então, não precisa nem planejar, é o dia do golpe galera, vamos lá, convidar os zoeiros para jogar cara, membros do comando e vamos para a partida, beleza? Beleza? Galera, seguinte, eu tenho um canal secundário aí chamado Milk Monstrão, que vai estar aí na descrição para vocês, se não tiver na descrição procura aí no Youtube Milk Monstrão e se inscreve já lá, que eu vou trazer gameplays variados lá e eu estou pensando em trazer GTA lá também, tá galera? Eu quero ter outro canal forte lá no Youtube, igual esse aqui, a gente já está com 5 mil inscritos lá no segundo canal, rumo aos 10, se você puder nos ajudar, se inscreve lá e acompanha os vídeos dando aquele gostei que tem demais. Lá vai ter BF, eu quero trazer o Battlefield Headline quando saiu já né, eu quero ver se eu consigo comprar já, então vai ser um canal bem bacana galera, vai ser um canal bem legal para vocês que perdem diversidade, beleza? Então vamos nessa pessoal, jogar o jogo aqui. Estamos aqui galera, vai começar o golpe galera, vai começar o golpe cara, eu estou bastante ansioso, vamos que vamos ver aí o que o cara vai falar, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. um pouco mais linda a parte do caso. Sim, é um crime, mas não é nada imoral, só os senhores. Bem, o professor, o senhor com a bíblia e dois senhores, mas realmente é tudo o mesmo. Eu sempre digo que se você não pode matar um senhores para a lei de sua vontade, então quem pode matar? Aqui estão eles. Gavyn Van Deleu e Josh Sherman. Fui para o dia para o dia de cidade, e recebem os documentos que estão carregando. A companhia de sucesso é Dima Popov, extremamente rico, extremamente paranoico e extremamente horrível. Não crie por esse cara, ninguém mais vai. Ele está vendendo um lugar em Richmond Glen, apenas ele, e um grande time de segurança. Fique perto dele, levá-lo, e depois disso, nós devemos estar prontos para ir. aí a possibilidade de tentar fazer o golpe final, beleza? Beleza, galera? Vamos que vamos nessa fazer a missão. Vamos acelerar aqui, jovens, para fazer esta missãozinha, beleza? Vamos ver se a gente consegue cumpri-la e ganhar aí a grana. Eu nem sei quanto a tecla de grana dá, então vamos dar uma olhada aqui, e ver o que a gente vai ter que ir. A gente tem que ir até o observatório agora. Está aí o Natan aqui. O Natan insistiu tanto que os caras aceitaram trocar de equipe. E vamos lá, né, galera? Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui no nosso GTA. Estamos aqui com o nosso cromadinho da zoeira em missão. Eu sempre vou usar os carros melhores, os melhores carros, né, galera? O cromadinho da zoeira. Daqui a pouco os entornos também vão vir aí. Então vamos tentar acelerar aqui. Eu estou batendo em tudo, né, galera? Eu sou muito bunda mole mesmo. Vamos lá, vamos acelerar e subir aqui para cima. Vamos ver aqui. Falta 1,19km, 1,19km. Falta alguns metros aí, galera, para chegar ao local da missão, cara. O observatório é lá em cima, né? Tem essa parte aqui que é um pouco... com várias curvas, né, galera? É um pouco ruim de dirigir. Essa aqui é a parte rica da cidade. Aqui é sempre ruim de dirigir, mas tem que saber, né, galera? Tem que saber dirigir nessas partes aqui também, porque tem muitas corridas que pegam esse pedaço do observatório aqui. E eu nunca gosto, porque muita curva eu não gosto muito, galera. Estão quase chegando. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau. Tchau! Um dos atletas tiraram os atletas. pra buscar o Natan. Eu não sei cadê o Natan. O Natan tá lá no fundo lá da casa. Deixa eu ver se eu busco ele. Foi aquele viado lá que me matou naquela hora. Aquele viadão lá, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza, galera. Peguei. Cadê o Natan, cara? O Natan tá lá dentro. Onde é que tá o Natan? Ah, ele já tá lá na rua de baixo. Beleza, então. Vamos sair daqui de perto aqui. Vamos buscar o Natanzito. Cadê o Natan? O Natan tá aqui, ó. Vem aqui, Natan. Ah, o Natan já tá de carro, já? Boa. Vamos lá, então, Natan. A gente tem que sair da área aqui. O Natan já fez a missão. Ele já sabia o local certo pra ir. Eu tentei stealth, né, galera? Mas, pelo visto, essa missão é bem difícil de fazer stealth. Vamos sair. Ante, viada. Viadona. Beleza, galera. Vamos sair daqui de perto. E agora sim. Espere a sua equipe sair da área. Tá. Agora a gente tem que ir lá no local amarelo no mapa. Acho que agora vai dar certo. Ajude a levar o depoimento da sala de planejamento. Tranquilo. Vamos que vamos, galera. A gente tem dois poucos aí pra cumprir esse golpe final. Finalmente, né, galera? Era uma coisa que eu tava querendo fazer faz tempo. Essa fuga da prisão, pelo visto, vai dar certo, pessoal. Como eu falei pra vocês no meu canal do Milko Mostrão, eu quero fazer vídeos também de GTA. Só que vai ser vídeos bem curtinhos. Vai ser vídeo, tipo, fazendo uma corrida ou algo do tipo assim. Só pra trazer alguns vídeos diversos aí pra vocês com corridas mais maluconas. Beleza? Então se inscreve lá se você quiser porque vai tá bem legal. Olha só. Nossa senhora, mano. Primeira pessoa é sempre complicado dirigir, né, galera? Vamos ver. O Natan é o cabelo de... O Natan se atirou, cara. Agora que eu vi que o Natan se atirou, eu fui olhar pra cara dele e ele se jogou. O Natan tá se escondendo. Tá com vergonha o Natan. Eu não sei cadê os nossos amigos. Nossos amigos estão mais pra trás que nós aqui. E a gente já tá chegando na sala de planejamento que no caso é minha casa, né, pessoal? Minha casa é minha vida. Vamos entrar à esquerda. De boa. E tá aqui. Vamos ver se eu consigo estacionar aqui. Não, não deu certo. Vai tranquilo. Beleza? Vamos nessa. Entrar até a sala de planejamento. E vamos ajudar a levar o depoimento aí. Tá aí o meu quizinho subindo pra sala. Tô de óculos ali. Tô intelectual hoje. Vamos lá entrar com jogadores e entre com comando ou amigos próximos. Beleza. Vamos nessa lá. Fazer a missão. E ir até a sala de planejamento, né? É sempre bugado essa parte aí, galera. Tá aí. Ih, galera. Entrei sozinho nessa bagaça, né? Ah, não. O Nathan tá aqui. Tá, tranquilo. Deixa eu ver onde é que tá os nossos amigos. Ah, não. Não sei cadê nossos amigos, galera. Acho que a gente vai ter que esperar aí os nossos amigos pra terminar a missão, galera. Beleza? Tá aí o Nathanzinho aí. Ó, dança o Creol, Nathanzinho. Tem que dançar o Creol. Ó, isso aí. Beleza. Até que saiu do clã, né? Eu acho, se não me engano. Mas tranquilo, galera. Vamos nessa lá. Beleza, galera. Tamo aqui de novo. Todos os objetivos foram cumpridos. Vamos lá. É só levar eles... Vamos lá, Alisson. Tem que ajudar o pessoal a entregar o documento. Tá aqui os BR chegando em casa. Tá entregue, galera. Missão de planejamento concluída, galera. Ah, era missão de planejamento ainda. Beleza. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Agora acho que a gente vai fazer da prisão, né? A gente tinha que matar esse cara aí ainda. Engramos 2.101 de RP. Tá ótimo. E vamos lá, galera. Vamos ver aí os próximos andamentos da missão. Vamos ver. Beleza, galera? Estamos aqui de novo na race. No modo livre, né? A gente vai ter que entrar aqui de novo. Pra fazer o final do golpe, galera. Agora sim é o final do golpe. Eu achei que era o final naquela hora. Pois eu entrei aqui. Não deu pra me escolher a parte do planejamento. Mas tá certa. Porque só sobrava um, né, galera? Então não precisava escolher. O jogo foi certo. E agora sim que é o final, né, galera? Agora vamos ver quem é que a gente vai escolher aqui. Vamos escolher os nossos amigos pra jogar com nós. Beleza? Vamos lá. Estorcer pra que eles venham do último golpe. Aí já vamos chamar eles. E vamos nessa, pessoal. Beleza, galera? Vamos lá pro golpe, galera. Vamos que vamos fazer essa bagaça. Tentar ganhar aí 220 mil doletas. Tranquilo? Vamos nessa aí ver o que acontece. Vamos lá para a missãozita. Vamos ver aqui. Opa! Esse aqui não é o meu carro, não. Meu carro tá aqui atrás. Vamos lá. Vamos entrar no carro. E vamos nessa, galera. Vamos nessa aqui. Tá aí. Vamos lá. Tá aqui, galera. Eu tenho que deixar o pessoal mútuo aqui. porque o pessoal tá falando aqui, galera. Aí pega o som do jogo, né? Mas beleza. Vamos lá. Ali é mesmo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. O alvo tá aqui, ó, galera. O alvo, eu vi ele correndo aqui. Tá aí ele aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece o cara do Break Bad, galera. Tá aí, galera. Eu saí correndo, galera. Aí deu pra ver que não tava algemado de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Ô, caramba. Beleza. Vamos lá, que essa pistola é muito boa, velho. Ela é um fuzil. Será que essa aqui não é a AP, né, galera? Essa aqui é outra. Tem outra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem é que tá me atirando, cara? Ah, é lá de cima, lá. Lá de cima, lá. O peca é o cara lá de cima, lá, ó. O cara não morre, tio. Vamos lá, vamos lá. Cadê o cara, mano? O cara tá lá atrás, mano. Vamos que vamos, cara. Tô aqui na frente aqui já, ó. Eu vou meter a bala nesses malucos aí, velho. Só dá a cara aí. O que que aconteceu, galera? Missão fracassada. Quando o alvo chegou, o alvo chegou, não entendi agora, cara. Beleza. Vou ter que fazer de novo, galera. Vamos lá, galera. Vamos chegar aqui na prisão de novo. Eu agora troquei os players que eu tava jogando junto, né, galera? Infelizmente, os caras tiveram que sair, mas nisso deu um intervalo de 50 minutos, galera. Então, quer dizer, se a gente falhar agora, pessoal, vai ficar pro próximo vídeo, porque senão eu não vou conseguir trazer o GTA hoje por falta de tempo, beleza? Então, vamos tentar fazer a missão direitinho e ver se dá certo. Na outra hora, apareceu que o alvo fugiu, ou algo do tipo. Mas vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue agora, beleza? Agora eu vou ir caminhando aqui. Porque da última vez eu saí correndo. Achei que dava pra sair correndo, mas... Não, tem que ir caminhando mesmo e fazer tudo direitinho, beleza? Eu não sei se o Nathan vai ir caminhando também, né, galera? Tem mais esse detalhe. O Nathan que tá aqui comigo. O Nathan, prato feito. E vamos nessa, galera. Tá aí eu, aquelas algemas falsas ali. E vamos lá, galera. Agora é só caminhar, galera. Agora eu tenho que ir caminhando. Vamos caminhando pra chegar até o local. Vou até tirar a mão do controle, galera. Deixa só a mão do controle aqui na caminhada pra não correr, né, galera? Vamos ter que entrar na prisão aí. Vamos ver em primeira pessoa. Deixa eu ver em primeira pessoa aqui. Tá aí, ó. Olha aí, meu quizinho. Foi preso aí por excesso de zoeira. Ô, Nathan! Caramba, Nathan! Caramba, cara! Será que ninguém faz essa missão calmo, mano? Eu não sei, né? O Nathan manja aí pra nível alto. Então, vamos com ele, galera. Espero que ele esteja... Saiba do que ele está fazendo. Eu acho que sabe, galera. Vamos nessa lá. Agora a gente também está com mais experiência, né? Porque a gente tenta fazer e aquela hora não deu certo. Vamos lá, galera. Beleza. Vamos lá, galera. Aqui tem uma escada. Ah, aqui não precisa pular que nem o louco, que nem aquela hora a gente fez, galera. Dá pra descer a escada aqui, ó. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, levanta aí e vai de uma vez, cara. Para de encher o saco. Vamos lá, vamos lá. É agora, galera. Vamos lá, vamos seguir o Nathan. Deixa eu ver o que o Nathan vai fazer. Pra gente fazer igual, beleza? Eu vou tentar ir rápido, galera. Porque eu acho que aquela hora foi a velocidade que faltou pra gente. Então, vamos pegar esses caras de uma vez. Beleza. Vamos girando aqui, galera. Vamos girando aqui, galera. Tá aí. Tranquilo. Gira, Milky. Gira, Milky. Beleza. Beleza pura. Vamos lá. Foi assim que a gente falhou aquela hora, galera. Tranquilo. Tá, beleza. A gente tem que entrar aqui, galera. O que o Nathan tá fazendo, Nathan? Ah, tá. É pra subir. Beleza. A gente precisa subir. Tá. O cara tá parado lá, galera. Eu não sei se é ele. Não sei por que ele tá parado. Eu sei que a gente tá com cinco estrelas, galera. Meu Deus do céu. Vamos ajudar o Nathan Zika. Das de Kazem aqui. Beleza. O Nathan Zika tá aqui. Cadê os inimigos, cara? Ah, os inimigos tão ali embaixo. Vamos lá, vamos lá. Pegando mais um aqui. Beleza. Beleza. Headshot. Uh, tô desarmado. Legal. Que bacana é isso, Milton. Deixa eu sair daqui. Deixa o Nathan matar. Enquanto o Nathan mata, eu tenho que pegar uma arma pra nós, galera. Aí, caramba. Beleza. Peguei a arma agora. Eu tava desarmado, galera. Desarmado eu não vou em lugar nenhum, tio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo correria, vamo correria. Peraí, peraí que tem mais gente aqui, hein. Sobrou um cara. É nóis. Beleza. Uh, morri. Ah, caramba. Esconde-me o que zerar. Esconde que o bagulho tá doido, tio. Ih, o Nathan morreu, galera. Tamo sem vida de equipe. Caramba, tem que torcer pro Nathan voltar rápido. Caramba, mano. Tô sem arma, Nathan. Zitor, não pode morrer assim, cara. Caramba, essas armas aqui deles são muito ruins, cara. É uma submetralhadora, galera. É bem ruim de avançar. Beleza, beleza. Vamo lá. Tranquilo, galera. Será que a gente tem que voltar lá pra buscar o cara, mano? Ixi, cara. O cara... Ah, tá. A gente vai ter que ir lá com os caras lá, pelo menos. Ah, viveio. Que droga, mano. O que aconteceu, cara? Ai, mano. Os caras falharam, mano. Ai, droga, tio. Tá difícil, galera. Tá difícil, galera. Tá bem difícil, pessoal. Vamo lá, galera. É a nossa última tentativa, pessoal. Se não der certo, galera, só no próximo vídeo, pessoal. Porque já tá tarde pra caramba. Eu tô correndo. Vou ter que correr pra editar o GTA, galera. E trazer pra vocês, beleza? Eu já tô polado aqui, galera. Eu não consigo terminar isso aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo tentar de novo. Quem falhou na última vez, galera, foi a equipe demolidora. Porque eles vieram buscar o Kojavos, que é alguma coisa assim. Então, acabou falhando, galera. Mas a gente também falhou um pouquinho, porque a gente avançou demais. Eu acho que a gente esqueceu do cara. Não sei. Mas beleza, galera. Eu acho que... Não sei se a gente falhou também. Eu acho que a gente tinha que ter voltado mesmo aquela hora. Acho que a gente tem que avançar como a gente fez e depois voltar daquele jeito, beleza? Então vamos lá, galera. Última tentativa para a fuga da prisão, beleza? Tá aí eu de calça laranja, muito bonito. E vamo lá, galera. Vamo na velocidade dessa vez. Eu já quero fazer rapidinho agora. Eu já sei que o Nathan vai meter bala, então... Deixa eu sair pelo menos de perto desses caras aqui, ó. Antes que dê merda, né? Ó o Nathan cheio do estilo ali, cara. Ele já tá metendo uma corridinha já. E vamo lá, galera. Quando ele atirar, a gente vai. Vamo esperar a hora certa aqui. Daqui a pouco ele já vai meter bala no... Não guarda ali, só tô esperando. Olha a arma dele ali, pintada. Beleza, galera. Vamo lá. Tá aí o seu... Polícia, beleza. Vamo lá. Vamo que vamo, vamo que vamo, galera. Vamo que vamo, vamo que vamo, galera. Vamo que vamo, vamo que vamo dessa vez, galera. Dessa vez eu tô frenético, galera. Dessa vez eu tô bolado nesse bagulho, mano. Quero ganhar essa missão de uma vez, tia. Vamo lá, meu. Já sai pegando o primeiro aqui. Boa, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Corre, 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 corre. Corre, já olha pra esquerda que vai ter... Já peguei mais um ali, beleza. Vamo acelerar, vamo acelerar na velocidade, moleque. Vamo na velocidade, moleque. Vamo lá, vamo lá. Cadê esses caras, mano? Um já era. Dois já era. Três já era. Quatro já era. Todo mundo já era, galera. Beleza. Galera, se alguém souber o nome dessa pistola aqui, me avisem, tá? Nos comentários, porque eu quero comprar ela, galera. Ela é bem legal. Muito boa. Acho que deve ser da nova DLC, talvez, né? Beleza. Vamo chegar lá, galera. Vamo chegar de novo lá no cara lá. E ver se agora a gente vai. Beleza, beleza, beleza. Tá aí, galera. Vamo lá de novo nessa cena, de novo, né, pessoal? Vamo lá, vamo lá, Brank Bad. Vamo lá, Brank Bad. Pega essa arma, seu... Seu viadão. A polícia tá vindo, cara. Que cara bunda mole, cara. Vamo lá. Para de rapar essa cabeça e vamo lá. É agora, galera. Vamo na correria do pai bola. Beleza. Já vamo entrar aqui. Pegando os caras da direita aqui. Já pega mais um aqui, ó. Mitosamente. Beleza. Entra matando. Vamo lá, vamo lá. Beleza. Belezura. Belezura. Vamo lá. Uh! Vamo lá, galera. Eu quero terminar isso aqui de uma vez agora. Boa, né? Deu um soco na cara do cara ali, velho. Tranquilo. Vamo pegar aquele cara lá de cima lá, galera. Aquele cara lá de cima lá. O bom nele é atirar bem em cima da cabeça dele, ó. Pegar bem a cabeça dele, galera. Pra conseguir matar. Beleza. Morreu. Tranquilo. Vamo lá que a minha vida tá num lixo, galera. Vamo ver. Vamo ver. Se eu tenho que andar com ele aqui, ó. Eu sei que ele vai avançar até aqui. Deixa eu ver se eu tenho que ficar com ele, galera. Ou ele vai parar atrás. Ah, era por aqui aquela hora. Beleza. Peraí que eu prefiro a pistola, galera. Caramba, mano. Essa pistola é muito boa, mano. Deixa eu acabar as balas da pistola. Que droga. Vamo lá. Beleza. Nossa, tem um headshot com o cara caindo ali. Lindo demais. Deixa eu descer aqui. Aê. Ixi. Deu ruim, galera. Tô sem bala. Valeu, Natan. Mata o cara, Natan. Deixa eu pegar uma arma aqui, galera. Aff, mano. Eu carreguei a arma duas vezes, cara. Que isso? Isso aí. Vamo lá. Vamo lá. Meio que? Deixa eu ver se eu tenho que usar o... Eu tenho que ficar perto dele. Pra não acontecer que nem aconteceu aquela hora, galera. Deixa eu ficar perto dele aqui. E a gente não pode ir muito a foito. Acho que a gente tem que ir indo com ele. Só espero que a outra equipe consiga fazer, né, galera? Porque, pelo visto, eu e o Natan estamos bem entrosados aqui. E estamos muito bem, cara. Deixa eu me abaixar aqui, galera. Que tá tenso o negócio pra mim, velho. Minha vida tá muito baixa, mano. Vamo lá. Vamo lá. Eu tô com essa arma ruim ainda aqui. Meu Deus. Vou deixar mais pro Natan matar. Porque o Natan tá com a arma dele boa. Então ele vai conseguir fazer os negócios certinho. Esse cara quer que a minha vida volte, cara. Ih, tá metendo bala no Natan aqui, hein. Pera aí, galera. Deixa eu voltar aqui pra... Porque o cara ficou pra trás. Cadê o cara, mano? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ah. Vamo lá. Vamo lá. Tem que entrar. Tem que entrar, então. Vamo lá. Vamo lá. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Tem que entrar no carro. Galera, os caras tão botando o som do microfone deles. Aí eu vou ter que tirar o som do jogo pro vídeo aqui. Vai ficar meio ruim o som do jogo. Vou ter que deixar só as músicas, galera. Vamo nessa. Vamo lá. Eu não sei como é que é a missão. Eu não sei se o Natan falou que vai ter que voltar aqui. Então o Natan vai buscar ele. Eu achei que o cara tinha que buscar ele lá atrás. Mas não. Beleza. Vamo ver se a gente vai conseguir aqui. Ah, tá. Ele vai entrar aqui pela esquerdinha. Tranquilo. Ou será que não? Aqui tem uma tela, Natan. Será que não vai passar pela tela aí, tio? Não sei como é que ele vai entrar ali dentro, galera. Mas tá de caveirão aqui, pessoal. Tamo de caveirão. Lá que abope aqui, galera. Lá que abope, moleque. Vamo ver se a gente consegue chegar no local, né? Só não ser. A entrada eu acho que é a próxima, Natan. É a próxima. Não, Natan. Não, 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 não. É na próxima, cara. Cara, esse carro não vai quebrar isso. Não vai nem passar se não tivesse terra lá, mano. Olha o mapa, Natan. Olha o mapa. Tem um baita espaço ali na frente. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá que já tem um cara aqui perto, mano. Vamo lá que pode dar falha, velho. Não, Natan vai pelo outro lado, cara. Ai, tchê. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, garoto. Vamo lá, leque. Entrei à direita aí, ó. Não é. Era lá na próxima, galera. Era lá. Ele tava indo ao lado certo, eu acho. Deixa eu tentar meter uma bala nesses caras aqui da frente. Só tô apontando o dedo meio mesmo, né? Caramba, Natan. Eu acho que é na próxima, galera. Lá no mapa, ele só tem três coisas brancas no mapa. Ele vai de novo no mesmo lugar, Natan. Não, cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai dar falha na missão, vai dar falha na missão. Entra aqui à esquerda, isso. Agora tem que ir reto, reto. Vai reto, continua reto. Continua reto. Continua reto. Isso. Agora sim à esquerda. Olha lá, os caras já estão aqui dos outros. Aí, isso, Natan. Isso. Agora sim, ó. Viu? Cadê os caras do helicóptero, do avião já estão aqui, galera? Eu tenho medo que os caras estão brincando ali. Daqui a pouco eles batem o avião e a gente se ferra, cara. Cadê o cara? Tá aqui. Aí, beleza. Entra aí, tchê. Entra aí, vamo lá. Agora sim, saia da prisão. Não sei se dá pra sair pelo mesmo lugar. Ah, vai, acho que tem que sair pelo mesmo lugar. Tranquilo. Vamo lá, galera. Acho que vai dar pra cumprir na última tentativa, hein, galera. Agora é a hora. Agora é a hora. O que que houve, cara? Direito, entre a esquerda agora, vai. Eita, caceta. Deu uma bugada legal ali, galera. Agora, a gente tem que ir até o Vellum, galera. Vamo lá. Se coordene com a equipe de resta, escolha um lugar, tá. Beleza, a gente tem que ir até o local onde tá os caras do helicóptero, galera. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo que vamo, vamo que vamo. Tá, galera, tem um helicóptero ali. Ih, vai ser difícil, pessoal. Vai ser difícil aqui. Os caras tão se comunicando aqui, galera. Porque eles tem que... Eles tem que ir no mesmo lugar com o outro, ó. Eles tem que ir junto um com o outro. Vai ser bem difícil, galera. Vamo lá, vamo lá. Vamo... Ó. Tem muita polícia aqui, galera. Tem muita polícia. Eu tô sem arma, cara. Ai, cara. Caramba, caramba. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Os caras tão afoito aqui, galera. Porque eles tem que conseguir voar aqui. E a gente tem que conseguir entrar no avião, galera. Só que eu tô desarmado, galera. Não posso nem ajudar. Ah, tem um cara do helicóptero ali que vai ajudar. Atira aí, cara. O cara do helicóptero pode ser a nossa salvação, mano. É só ele nos salvar, galera. Porque senão a gente tá ferrado, galera. Caramba. Boa. O cara do helicóptero... O cara do helicóptero morreu, galera. Ai, caramba. 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 Vai, 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 vai. Vai, Milk. Entrei. Entrei. Vai, Natanzito. É a hora, Natan. Sobe. Vai, 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 vai. Voa, pássaro. Voa, pássaro. Não bate nas pedras, pássaro. Caraca, mano. Não. Caraca, veio. Puxa vida, cara. Mano, que filhos da mãe, esse helicóptero maldito, cara. Que loucura, mano. Não acredito no que aconteceu agora, galera. Não acredito, cara. Não, pessoal. Eu vou ter que ir de novo nisso aqui, galera. Se der tempo de ir de novo, vamos de novo, galera. Se os caras forem jogar de novo, porque eu vi que um cara tentou continuar ali, pode ser que ele não vai de novo, galera. Meu Deus, pessoal. Vamos pular pra parte do final já. Se a gente chegar até a parte do final, né. Galera, já tô aqui no meu apartamento, pessoal. Infelizmente aí não deu pra cumprir a missão hoje, não foi dessa vez. Falhamos, galera. Falhamos legal. Tentei mais três, duas vezes já. O pessoal tava tentando ali, os caras estavam até falando junto, mas acabou que a gente não conseguiu, pessoal. E eu peço pra quem estiver fazendo a missão isso com nós, galera. Por favor, não falem no headset. Eu crio um grupo pra falar, porque isso atrapalha muito nossos vídeos. Demais mesmo, cara. Então vamos lá, pessoal. Terminar aqui a bagaça, né, galera. Porque agora a gente vai ter que acabar, porque senão eu não vou conseguir trazer o vídeo. Não foi dessa vez. Eu nem tô gostando muito de trazer mais races, galera, por causa disso, dessas falhas, assim. Porque a gente falha muito, muito, muito. E eu acabo não trazendo o vídeo tão longo pra vocês. Esse eu acho que até que vai ficar um pouquinho longo, não sei, cara. Mas eu vou ver se eu vou continuar fazendo essas races. Eu ainda tô em dúvida, pessoal. Se a gente vai continuar com o segmento normal de corridas, mata-mata, missões normais. E talvez tentar fazer esse golpe final aqui. E aí é com vocês. O que vocês acham? Devo tentar ficar fazendo isso aqui de novo? Ou se eu tenho que voltar a fazer corridas aí, corridas de mega rampa, mata-mata esquisito, essas coisas. Mata-mata normal, corrida normal, essas coisas, beleza? E aí é com vocês, galera. Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente conseguiu fazer uma missão de planejamento. Só faltou o golpe final. Eu vou tentar o golpe final, pode deixar. Mas eu não vou ficar fazendo um segmento de races, 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 beleza? Aquele abraço, jovens. Deixa aquele gostei. Falou e fui!